Se inscreva no canal renecrodilo E entre em nosso discord Poxa mano, deu uma bugada aqui O cara pegou vídeo deu ver no vídeo Olha lá minha cadeira, eu devia estar indo levar o prato da cozinha O cara pegou vídeo deu no vídeo O que eu estou fazendo aqui mano? Isso Até o almoçando está igual, quer ver? O que é isso? Eu coloquei para o auto te seguir Onde você vai, o meu vai também Não é possível Fica rodando, fica rodando Aí ó, pode fazer o que você quiser Eu não descolo, tipo igual o Mayu Vai se fuder Ah mano, vai se fuder Eu só estou assistindo Eu vim na vida assistindo Caralho, isso aqui foi bonitinho de fazer Vou mostrar uma coisa bacana Para vocês, mas tem que ficar entre a gente Só entre a gente Outras pessoas não podem saber disso aqui não Vamos ver se o cara já fez esse head aqui Ai, 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 cara Chegou a dar dó, papo reto Ué Ué What the fuck Que isso? Eu não estou conseguindo clicar, mano Gente, o que é isso? What the fuck Olha o Leozão tentando fazer play, Leozão Você coloca no seu lugar, Leozão Pelo amor de Deus Tem nem um item ainda, mano Sei de algo, tá? Cara, eu matei 5 nem vi, viado Sou apenas bom Sou apenas vencedor no League Eu como player adulto Eu não preciso correr atrás de pentakill Ele me acha, pô Ele sabe do meu valor Das minhas conquistas, mano Na minha luta diária nessa pô Desse server do satanás, mano Cara, tem uns cara no chat que é a comédia, né, velho Olha esse cara, velho Olha os comentários Ele fez um comentário dia 24 Tem algum brasileiro aqui nesta porra? Aí depois ele fez um outro comentário agora Tu que é o piroca, dono da E o Gamers do bem É um cara meio louco, né, mano Eu acho que os caras fazem RP, mano Mano, ninguém me para aqui não, tá ligado? Ih! Ih! Qual foi, titia? Xereca, brother Não Isso aqui é uma brincadeira, mano Que porra é essa? Que vontade de chorar Script Script Iscri... Hahaha 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 Lixo Vai ter RP hoje, Verme Ei Tô Tô Vai, Bonner Vai, Bonner Seu lixo horrível Me dá, puta Desgraçada Chegamos, chegamos, sua merda Chufado Posem vir 0.25x 연 Tá, tô dando Vai, vai Isso Tá, vamo lá Ó Aham Aham Hahaha Aham Não, 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 não Pera aí, rapaziada Não, não Rag 그리고 Agora foi bad Agora eu joguei Rahahaha Travlessário Aham Mas teri na real A gente luta isso, luta não? Caralho, que movimentação é essa, moleque? Puta que pariu, caralho Todo mundo se freste, filho da puta Joke Caralho, tem uma vex aqui Correu Ah, os caras estão na má vontade total, mano Não, 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 não Aqui é demais, aqui é demais, mano Aqui é demais, mano Depois que Belvete usa uma habilidade Os próximos dois ataques dela ganham velocidade de ataque aumentada, beleza? Além disso, sempre que elimina um monstro grande ou um campeão Ela ganha cúmulos de lavanda E conceda em velocidade de ataque adicional permanente Ok Então, é isso, né? É tipo uma passiva da cena que vai te dando ataque speed Né? Quando você mata o cara Belvete ataca mais rápido que o normal E não tem um limite de velocidade de ataque Curioso Mas seus ataques e efeitos aos contatos causam dano reduzido E ela não ganha velocidade de ataque ao subir de nível Claro, né? Questão, pelo amor de Deus Tá, se ela upar de nível, não ganha ataque speed Mas relaxa, galera Relaxa Ela não ganha ataque speed quando ela upa de nível, né? Mas ela estaca ataque speed infinito Relaxa, beleza? Entendi O boneco é uma máquina de auto-ataque Entendi Aí o Qzinho é o dash normal, né? Avança em uma dentre quatro direções Causando dano a todos os inimigos pelos quais passar E aplicando efeitos ao contato Cada direção tem o próprio tempo de recaiga Que escala com a velocidade de ataque Mano, quanto mais ataque speed, mais rápido o Qzinho dele, né? Ela é um campeão escala um de ataque speed Interessante Ela deixa pra quatro lados Então se ela deixar pra um lado Ela não consegue deixar pro mesmo lado depois Isso é fácil de calterar, pelo menos É meio que um Q da Fiora, né? Meio que um Q da Fiora misturado com a passiva É tipo um Q da Fiora com a passiva Com o W do Urgot em relação às pernas ali Então você tem quatro dashs Legal, gostei dessa mecânica Gostei, gostei Gostei da mecânica, guys Velvet bate a cauda no chão Causando dano Lentidão E arremessando ao ar os inimigos atingidos Então é isso que eu der slow Ih, knock up O W é o Kineke Up Que é igual o W do Caim, tá ligado? Ao atingir o inimigo Reduz o tempo de recarga do avanço do Q Então o W diminui o cooldown do dash dela Tá, esse aqui é o bagulho do Kineke Reduz o Q dela Então ela dá dash, dash, dash Essa porra dash, dash, dash Turbilhão da realeza Velvet canaliza uma tempestade de golpes ao seu redor Ganhando redução de dano E roubo de vida aumentado Então ela toma menos dano Curioso, curioso A quantidade de golpes escala com a velocidade de ataque Também mais uma skill que escala com a attack speed Então em apenas uma skill Ela reduz o dano que toma Ela aumenta o life shield E causa mais dano na vida perdida Né? Quer dizer, Qt E a quantidade de golpes dela Escala com a attack speed Lembrando que ela pega a attack speed permanente Quando ela mata o Pegasist Tá? Essa aqui parece ser um pouco demais Numa skill só, né? São muitos atributos, né? Numa só skill Agora o E, mano Pra mim foi a skill mais esquisita dela, mano Porque é tipo um W do Fiddle Que ele fica parado e dá dano O Fiddle dá dano mamando Ela dá dano, tipo, batendo assim Só que ele fica parado Mas Um bagulho que é pica É que é fácil cancelar o E Você pode já atacar um Q na sequência Que você cancela o E, tá ligado? Pelo que eu entendi, é isso Esse pack, esse E dele, mano É uma das skills que mais dá dano De uma vez Só que o alvo tem que tá parado Tá ligado? Pelo que eu senti Ultimate Eita porra Calma aí, que é uma bíblia É um TCC ult dela Cada segundo ataque contra o mesmo alvo Causa dano verdadeiro adicional Acumulando infinitamente Você não disse que não entendeu errado Infinitamente Beleza Morreu Dropou ali o... Dropou o coral Ela pegou Ela vai dar dano Na vida perdida dos caras Slow E esse dano aqui é verdadeiro Lembrando É verdadeiro Tá? E acumula infinitamente Quando ela mata Baron Ou Arauto Ela chama os Voidlings dela Olha lá Vamos ver se ela vai pegar last hit Olha lá Olha os minions que ela lançou Que isso, cara Que roubado, velho Ela ganca com Arauto E nasce um monte de minion Quando ela faz o dragão Ela deixa uma alma Aí ela se transforma nisso aqui Só que quando ela pega Arauto Barão Qualquer minion que ela dá last hit Olha as perebas que ela nasce Tanca dois hits da torre Essa porra ainda E dá dano E tem melee ranged E fica permanentemente Até alguém matar, tá? Olha isso Ou seja, é um Yorick melhorado Três vezes, velho Muito bom Achei bom Acho que no patch novo Que vai lançar dos tanks Vai ser bem forte Muita coisa no E e no R, pô Até aqui, ó Até aqui eu tava Eu tava beleza, né? Passiva Beleza Q Beleza W Beleza Mas aí quando chegou no E e na ult Começou a ficar esquisito, pô Amei os botões aqui, mano É literalmente spamando os botões Ó o boss, ó o boss Vou curar primeiro E aí nós giramos nele Nossa, ele acertou Vamos, vamos Calma, calma Ai, o galinho morreu Acertou o bagulhinho O Pyke primeiro Nossa, velho Ele tá dando muito dano, viado Caralho Ah não Esse boneco aqui não dá não Família A build é attack speed mesmo, mano Tem que fazer full attack speed, velho Nossa Que isso, mano Mano, ele tá com 4.63 de attack speed Na hora que eu cliquei nele, mano Olha lá, 4.30 Ó, 4.80 Que é? Vem aqui GG, filho Mano, mano, olha eu batendo na torre Que que é isso, família? Que que é isso, família? Que que é isso, galera? Olha eu focar no Nexus Só dedadinha, só dedadinha Só dedinho, mano Tô chegando, tô chegando Vai fingindo Doge, cuidado Corre Corre, Doge Corre Ah, me expliquei, me expliquei Me expliquei Vai dar bom ainda Eu pego Me expliquei Speed, speed Speed me up Speed me up Speed me up Speed me up Eu vou pegar, eu vou pegar Você tem speed? Não tem, não tem nada Ah não Você tá proibido De pisar aqui de novo E quando não é script É o Rank 1 Server York De Ali Startup Porque baniram o caçadinho Aaaaaa